Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Foi empossado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro o novo articulador político do governo, o general Luiz Eduardo Ramos. O presidente aproveitou para reforçar a importância da aprovação da proposta da nova Previdência e voltou a defender regras diferenciadas para policiais. O Palácio do Planalto vem trabalhando de olho no Congresso Nacional. Em mais um esforço de aproximação com o Parlamento, o presidente Jair Bolsonaro tomou café da manhã com a bancada do agronegócio. Na pauta, medidas para acelerar a entrada em vigor do acordo entre a União Europeia e Mercosul, que vai impulsionar principalmente as atividades do campo. Outro ponto debatido foi a nova Previdência. A expectativa é que a análise do projeto na Câmara dos Deputados esteja concluída ainda este mês. O presidente Bolsonaro defendeu regras diferenciadas para a aposentadoria de policiais militares, federais e rodoviários federais. Primeiro, deixar bem claro que policial militar nunca teve privilégio no Brasil. Então, qualquer discurso voltado para mudanças para policial militar, se fala em restabelecer privilégios, isso não é verdade. E eu apelo aos senhores nessa questão específica. Vamos atender, que seja em parte porque os policiais militares são mais do que os nossos aliados. São aqueles que dão as suas vidas por nós, todos brasileiros. E durante a posse do novo secretário de governo, que entre as atribuições tem articulação com o Congresso Nacional, o recado do presidente Bolsonaro foi bem claro. Não temos plano B, nós, nós todos, o plano é esse, o plano A. E ele entra agora também buscando aí soluções para essa questão. Com 46 anos dedicados ao Exército Brasileiro e experiência em atuação no Congresso Nacional, o general Luiz Eduardo Ramos afirmou que vai trabalhar em parceria com deputados e senadores. Eu me considero em condições de ir lá ou recebê-los aqui. Eu aprendi isso durante esse tempo no Congresso. Construir pontes, soluções. Existem posições divergentes, eu não vou chamar nem de antagônica. Nós temos que sentar, debater, trocar ideias, de maneira que a gente se chegue ao nosso demandão comum. O governo começou a implantar o ponto eletrônico para servidores públicos federais. A medida deve atingir 410 mil servidores em todo o país em até um ano. Vamos conferir os detalhes com a repórter Alessandra Largo, direto do Rio de Janeiro. O controle eletrônico de frequência foi disponibilizado pelo Ministério da Economia e os órgãos do Executivo Federal. A Advocacia Geral da União, a Agência Nacional de Cinema e a Universidade Federal de Tocantins são os primeiros a utilizar o sistema. No Ministério da Economia, duas unidades vão adotar o controle digital a partir de 1º de agosto. A medida deve atingir 410 mil servidores em todo o país. A adoção do ponto eletrônico atende à Instrução Normativa nº 2, de 12 de setembro de 2018, que tornou obrigatório o registro eletrônico para a implementação do Banco de Horas. A exigência é dispensada apenas para alguns cargos do funcionalismo público. São chefias com funções comissionadas de nº 4 a 6 e funcionários do alto escalão do governo, além dos 146 mil professores das universidades públicas federais. O governo quer substituir em um ano o ponto dos servidores federais, que ainda são feitos por papel. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto